E mandar um salve pra minha tropa E já pedi pra que não se esqueça Se você não se inscrever e deixar o like Você vai sentar na minha cabeça E esses filhos do ego Quer comprar diamante? Acesse Rei dos Coins Link na descrição Apresentadores da TV Brasileira Algumas semanas atrás vazou uma suposta fatura do Luciano Huck no valor de 281 mil reais Sendo que muita gente não viu mas no mês anterior a fatura foi de absurdos meio milhão de reais Mas será que essa fatura é um absurdo? Acho que não É um absurdo para nós, os pobres mortais Nós que quando achamos dois reais no chão nos sentimos ricos e afortunados Luciano Huck ganha da Globo um salário mensal de 1 milhão e 800 mil reais Esse montante de dinheiro é apenas o seu salário Então, assumindo se a fatura é real Ter uma fatura de gasto de 500 mil reais não é um absurdo assim Pra ele é a micharia que não deve nem sentir Mas ele é o artista que mais ganha dinheiro na TV? Claro que não Veremos quem são os artistas que mais ganham dinheiro Claro que não Vamos começar por baixo mostrando dessa lista os artistas pobres que ganham uma miséria de salário Uma miséria, 100 mil reais, 200 mil, quer ver? As bem-vindas da TV brasileira Essa é a Mônica Iose É a mais favelada da nossa lista com um salário medíocre de 100 mil por mil Olá, falei? Tô falando Ela do tempo estava no vídeo show Ela saiu para interpretar uma personagem de uma nova série da Globo Seu salário com certeza deve aumentar O próximo da lista é o apresentador do programa Legendários da Rede Record O ex-apresentador da MTV Marcos Mion Ele ganha 4 vezes mais que a Mônica com um salário mensal de 400 mil reais Ave Maria É mesmo? O apresentador do programa Super Engraçado A Praça é Nossa Carlos Alberto de Nóbrega Com o trabalho de ficar sentado num banco ele desembolsa um salário de 500 mil reais Isso mesmo Todo mundo sacaneia ele na internet Dizendo que ele é o símbolo de piada sem graça Mas com o salário de meio milhão caindo na conta Eu também estaria rindo de conta Eu já vi alguma coisa Eu já vi essa parte do vídeo aqui, mano Não vi o vídeo, mas essa parte eu já vi já Acho que foi no TikTok que eu vi essa parte Quem recebe salário igual ao Jô Soares e Angélica Ambos recebem também meio milhão de reais por mês Agora vamos parar de falar desses favelados da... Os favelados é foda Apresentadores que ganham um milhão de reais por mês Como já falado antes O Luciano ganha um milhão e oitocentos mil por mês Caralho Com ele, quem ganha salário por volta disso são as... Caralho, um milhão e oitocentos, viado Não sabia que era estudo não, mano A Xuxa ainda ganha estudo ainda Rodrigo Faro ganha mesmo, por aí mesmo, mano O Luciano... Eu pensei que esses caras ganhavam um milhão, tá ligado? Oitocentos mil... Não sabia que era estudo não, viado Merchandising Quem ganha bastante também é a solteiríssima Fátima Bernardes Ela atualmente ganha um milhão e quinhentos mil reais Puta, que pariu Eu acho que o William Boni ganha seiscentos mil, eu acho, a quinhentos mil, mano Falstão ganhava mais de dois milhão, mais de dois milhão por mês, mano Mas você acha isso muito dinheiro? Eles são chinelo perto desses aqui que ganham bem mais No SBT, Ratinho ganha dois milhões de reais falando merda e ajudando os pobres a descobrirem Quem é o pai do Guilherme não-nascido? Você é o pai É o pai Eita porra, que porra é isso? Eita miséria Mas por quê? Eu queria entender Por quê? Quando solta o resultado, eles vão pra cima querendo matar a outra pessoa Eu não entendo Enquanto tá ali sem o resultado, o pessoal xinga, tá ligado? Briga Mas quando solta o resultado, eles vão pra cima pra pancadaria Ah, e até a roupa sai, Olavo Ficando até pelada, vai cair minha live, mano Mano, e Gugu ganhava isso mesmo, tropa Gugu ganhava isso mesmo Porque eu lembro uma reportagem uma vez Que falou que o Gugu só ia ficar no SBT se o Silvio Santos pagasse três milhões Só que o Silvio Santos não ia pagar três milhões Se o Silvio Santos ia pagar um e meio, era dois, tá ligado? Eu acho que foi o próprio Silvio Santos que falou isso, tá ligado? E aí ele só ficava por três milhões A Record foi e pagou três milhões pra ele Botar o pintinho na mão E no topo da lista Quem você acha que ganha mais? Miguel Falabella? Errou! Não Puta que pariu! Mano, será que o Faustão ganha cinco milhões, tropa? Ah, não tem condição não, mano Cinco, eu não sabia disso não Cinco milhões? Não, isso aí é brincar com a brincadeira, mano Eu não, mano Eu acredito, tá ligado? Eu acredito, mano Que o Faustão era o cara mais, tipo assim Era o programa mais escroto, tá ligado? Não tinha como, escroto que eu falo assim, mano Era o mais, sei lá, mano Com mais visibilidade na TV, tá ligado? Não tinha jeito E tem o Galvão também Que apesar de ganhar os mesmos absurdos cinco milhões de reais Pita merda, mano Caralho Caralho Caralho, não sabia, velho No Bruhin disse Aí você brincou, Lucas Você tá doido, hein? Será que eu ganha mais? Aí vai, bicho Ninguém ganha esse valor no Free Fire, não, gente Pelo amor de Deus Você é doido, hein? Até os um milhão e pouco ali Aí sim, no Brux Serial poderia estar rindo, tá ligado? Mas passou de 2M, trova Fudeu Caralho, viado Cinco milhões, mano Mano, é muita grana Véi, você ganha cinco milhões de reais por Viado, tem gente que queria ganhar só Um dia desses cinco milhões por mês, tá ligado? Daria quanto? 5M dividido pra três Pra 30, no caso, dá 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 167 mil, tá ligado? Em 10 dias 167 mil 167 mil reais, mano O cara ganha 167 mil reais por dia Tá ligado? O cara Mano, o cara ganha 167 mil reais por dia, tropa Tá que pariu, véi Muito... Muit